Alô, alô pessoal do YouTube, tudo certinho aí? Beleza? Vamos falar sobre 2018? O que você espera do ano novo? Como todo mundo, né? Espera realizar aquilo que não conseguiu realizar no ano passado, porque 2017 foi bravo, não foi? Mas agora é hora de comemorar a chegada de um ano de Júpiter, o planeta da expansão, do otimismo, da sorte e da alegria. A energia jupiteriana é rica em habilidade para realizar, administrar e aperfeiçoar aquilo que os outros criam. Por isso, 2018 promete ser um ano excelente para aprender e também para ensinar. A fé, a religiosidade e as leis terão destaque especial na vida das pessoas e dos países. Mas é preciso tomar cuidado com o excesso de otimismo, hein? Que pode te levar a acreditar em pessoas, planos e situações que dificilmente darão os resultados que você imaginava. E o que torna esse ano de Júpiter totalmente especial ou muito especial é o fato de o planeta estar em escorpião, o signo da sempre misteriosa e poderosa oitava casa astral. Se de um lado pode acentuar a sua capacidade de reformar, de transformar, pode também estimular decisões emocionais precipitadas e excessiva atração pelos prazeres. É muito importante saber e se preparar, hein? Júpiter em escorpião pode trazer vitórias grandiosas e surpreendentes, mas também fracassos retumbantes, tá? Dito isso, vamos então às previsões para o seu signo. Touro, olha aí Touro! As oportunidades de ganhar dinheiro serão excelentes e o seu tino para negociar estará afiado, mas tenha cautela para não se entusiasmar demais e correr grandes riscos. Evite se empolgar muito com as primeiras impressões, hein Touro? O ano será indicado para superar hábitos os que prejudiquem o seu bem-estar. No trabalho, Touro! Olha, ano positivo para buscar novos estímulos profissionais. Você contará com uma grande força de vontade para vencer os desafios. Chefes, gerentes e pessoas que têm o poder de decisão podem dar apoio às suas iniciativas. Valeu? Explore seus talentos e pode chegar mais perto do seu sonho. Tudo bem com a saúde? Olha, se você adotar medidas preventivas, sim, aí vai passar o ano com muita vitalidade. Controle os excessos, observe melhor os sinais do seu corpo e não adie consultas, hein? Probleminhas hepáticos e musculares podem ocorrer. Tenha cautela também com a região da garganta, um dos seus pontos sensíveis. Muita grana para você? Olha aí, hein? Prudência, agilidade e perspicácia serão as palavras-chave para as finanças taurinas neste ano. As chances de melhorar sua situação são reais, porém, você terá que agir com muito juízo, com muito discernimento com sua grana. Acordos, alianças e parcerias podem beneficiar os seus ganhos. E na paquera, hein? O que vai rolar para touro? Olha, alguém com jeito sexy e misterioso pode te impressionar e tudo indica que terá as qualidades para ser a tampa da sua panela. Em fevereiro, abril e julho, a conquista receberá proteção extra. Já entre 10 de março e 10 de julho, decepções poderão ocorrer. E o romance? Olha, uma ou outra fase mais desafiadora pode até surgir, né? Porque sempre surge, sobretudo no primeiro semestre, mas no geral, o ano será de crescimento e evolução com seu par. E se você está em um envolvimento firme, mas sem oficializar a união, é bem possível que resolva casar de papel passado. Valeu, touro! Aí, portanto, foram as previsões para o seu ano. Um grande 2018 para você, tá, touro? E vamos ficando por aqui, né? Agradecendo a sua companhia, você que se inscreve no meu canal, muito obrigado, né? Mais de 120 mil inscritos em 2017, quanto com você para a gente chegar a 200, 300 mil em 2018, tá certo? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você em 2018! Legenda Adriana Zanotto